E aí galera, Trunks, Peter aqui. E aí, quem é? Hoje estou demais, me segura. Hoje é só, as montagens de Photoshop mais bizarras e engraçadas possíveis. E é o seguinte, se eu estou falando que são as mais engraçadas e bizarras possíveis, nem precisa olhar outros canais de Utruba. Aqui estão as mais engraçadas. É verdade. Eu confio na minha production, entendeu? Eu tenho um time contratado de Hollywood, cara. Os caras somando o que é Chico. O que é Chico? Chico não, estou fora. O que é Chico? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, espera aí. Antes de começar o vídeo, olha só. Muita gente vive me perguntando como aprender inglês. Aonde aprender inglês? Afinal, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu preciso do inglês no meu dia a dia. E um site que me ajudou muito foi o Cambly. Ele é um dos melhores sites para você ter aulas de inglês, já que nele você aprende com professores nativos. Olha só essa aula que eu tive com o professor. Então, Guilherme, deixa eu te perguntar algo. Como você conhece o mundo do super herói? Bem, eu realmente gosto de Marvel. Eu já vi muitos filmes. Eu também gosto de Justice League. Quem você acha que ganhamos uma luta entre Spider-Man e Wolverine? Bem, eu não acho que Spider-Man pode o culpá-lo. Sim, não. Eu concordo com isso. Mas eu imagino que Spider-Man é muito mais forte do que Wolverine, certo? É, tipo, 20 vezes muito mais forte do que um humano usual. Mas eu acho que ele só ganharia por, sabe, ele ficaria cansado. Eu acho que Spider-Man provavelmente o culpá-lo. Sim. Ele poderia, tipo, o culpá-lo em uma bola de web ou algo, mas eu não sei quem ganharia em uma luta. Eu colocaria minha expectativa em Wolverine. Após você ficou interessado, né? Os professores ficam disponíveis 24 horas por dia nos 7 dias da semana. O mais legal é que você pode ter aulas pelo computador ou até mesmo pelo aplicativo no seu celular. Ah, e as aulas ficam todas gravadas na conta do aluno, o que é ótimo pra você ver e rever e fixar o aprendizado, além de se ouvir falando. O link tá aí na descrição. Se você usar o código PETERAQUI, tudo junto, você ganha 10 minutos grátis pra fazer uma aula teste. Basta não ter vergonha de conversar que logo mais você não tá aí deitando no inglês. A primeira foto, a primeira foto aqui. Foto com carro novo. Invejosos dirão que é montagem. Mas é a montagem, pô. Pô, mano, o casal tá flutuando, pô. Os caras tão voando. Caraca, mas tu... Ai, meu irmão, o cara que fez isso aqui, tu é ruim de Photoshop, hein, cara. Bota sombra no pé, cara. Editor, explica como é que é, Will. Bota a sombrinha. Capricho. Will, faz direito, hein, pô. Tô falando sério. Vou ver depois o resultado desse vídeo aí. Eita p... Próximo, próximo. Eu jamais me imaginaria que essa fosse a altura real do Trump. Ah, sacanagem. Mas o Putin é mais car... Porra. O Putin é casca grossa. E, na verdade, ele olhou pro Trump, achou que o Trump era muito alto, aí ele ficou putim, né, e pediu pra baixar o Trump na foto. Depois da academia, a academia de peritos em Photoshop. Rapaz, olha o abdômen desse cara, cara. Isso aí tá boa, hein, cara. O umbigo do cara, meu, na boa. É maior que o brioco do Renan. Uhul. É, exatamente. Algo de errado nessa foto. O que que tem de errado nessa foto? Caraca, tá bem bolado, né, o peixe segurando o cara. Né, o peixe mata a cobra e mostra o cara, né. Não sei. Rostos de jovem. 100% natural. Ah, entendi, entendi, entendi. O cara tirou as rugas. O John Mayer no canto. O John Mayer tem esse rosto maravilhoso, né. Mas esse outro cara aqui eu não conheço. Então eu não sei se ele tem esse rosto maravilhoso, mas não deve ter. Esse maluco tá parecendo o Ken. Da bárbaro, né. Não é o Ken, não. É o Ken mesmo, né. Enfim. Ô produção, que raio de piadinha esse aqui, rosto de jovem. Fomos descoberto. Para de ficar usando, né, cara. Esse aqui tem copyright, isso que eu falei. Eu não lembro desse candidato. Que candidato? Calma. Ah, Ronaldinho Gaúcho. Eu tive que ampliar a foto aqui no celular. Ah, mas esse aqui tá bem feito, olha lá. E eu não duvido nada, porque o Ronaldinho Gaúcho tá em todo lugar. O cara é onipresente, na verdade. É verdade. O cara tá em todo lugar. É possível que acabe a eleição e ele saia. Dentro desses totens aparece a cabeça deles e saindo com a tampa assim. Hihihi. Hihihi. Coi de louco. Foto com os passos. Vin Diesel e Jason Statham. Caramba. Ah, pera aí, cara. Mas essa tá bem feita ou eu tô errado? Deixa eu ver. Pô, me explica. Alguém, por favor, me explica. O que que essa foto tem de montagem bizarra? Tá bem feita, cara. Né, olha assim. Eu vou falar que o Jason Statham tá perfeito. O Vin Diesel... Não, porque o Vin Diesel tá muito magro nessa foto aqui. Mas Jason Statham passa fácil, hein. Agora, ele botou um logo do XXS lá atrás do XXX que tá muito ruim, muito mal feito. PNG bem feito. Olha, rapaz. O moleque quis mostrar o tênis novo dele. Ele só esqueceu. Vai tirar aquele branquinho fora do PNG, né. Hihihi. Coi de louco, hein. Olha, rapaz. Eu comprei esse tênis novo. Você não quis me dar? Eu comprei com o meu dinheiro. Olha aqui, ó. Se é minha mãe, cai. Se é minha mãe, fala assim. Nossa, mas você só esqueceu tirar aquele branquinho. Volta. Foto com a namorada. Torço de coração para que você não saiba quem é essa mulher. Pô, é pior que eu não sei quem é essa mulher, deixa eu ver. Não tô lembrado, não. Nunca nem vi. Pô, é pior que ele torceu e se deu bem, porque... Pô, alguém pode me dizer quem é essa mulher? Por que ele falou torço de coração para que você não saiba quem é essa mulher? Pô, tô bolado, cara. Preciso muito saber isso. Como é que eu faço pra saber agora no meio do vídeo? Essa me pegou. Porra. Agora o cara tá com a mãozinha bem safadinha ali, né? Lógico que ele recortou essa mulher, né? Botou ali. Eu sei, não precisa me corrigir nisso. Eu sei. Por que que eu sei? Porque ele não colocaria. Esse cara tem cara de beijão. Não colocaria a mão, né? No negócio da mulher ali. Mestres da restauração. Caraca, o que fizeram com o rosto do jogador francês? Olha isso. Trocaram. Trocaram o rosto. Porque esse maluco é tão feio, cara. É tão feio que não adianta fazer Photoshop. Tem que trocar. Tira a cara e bota outro, né? Esse é o tipo do rosto que os criaturas de Bird Box se suicida quando vê. Porra. Prefeito faz montagem no Photoshop visitando obra e vira piada na internet. Não. Não é possível. Isso é mentira. Isso é mentira. Por favor, me diz que esse cara me sacaneou aqui. Saécio Leme. Prefeito acompanha a obra da Saécio. É, Saécio Leme. O prefeito Vagão. Vagão é o nome dele, né? Com a campanha de Raul Nogueira. Diretor presidencial. Caraca. Visitou as instalações. Ele botou mesmo. Tá algo surreal isso aqui, cara. Tá totalmente fora de perspectiva. Não tem sombra. O pé do cara tá enterrado. Porra, prefeito Vagão. Na boa. Tu mandou péssimo nessa aí, cara. Tu mandou um monte de marca. Esse tigre é tão real que nem parece montagem. Aí, deve ter um recadinho pra você aqui, Will. Olha só. Will, dá um zoom nesse bicho aí. Pronto. Não sei se ele quer que eu fale isso que tá escrito aqui, mas tô falando agora. Acho que, ué, foi o que o cara do Photoshop fez. Deu um zoom na cara. Depois deu um zoom nos olhos, né? E o cara tá amarradão ali no canto. Aliás, parece que tá amarrado mesmo. O que que é isso? Não, o que que é isso? Ele tá com uma roupa... Ele tá com uma roupa de monge, né? É monge da mocidade independente, assim, que fica na frente, né? O cara tá ali, amarradão com o tigrão do lado. Há quem tem criatividade. Ah, o cara se colocou ali... O cara tá desafiando a gravidade, né? Não, o cara tá ali mesmo. Mas ele colocou... Ah, tô vendo. Colocou os bichinhos do lado. Esse foi criativo, foi criativo. A gente sabe que é zoeira. Ele se colocou na foto do lado, né? Com a mesma posição. Mas tá levando a dedada, rapaz, ali, ó. A legenda é comigo. O cara falou que a legenda é comigo. Cara, esse cara não parece o Bolsonaro? Sério, tudo bem, cara. Tudo bem que a gente... A gente casca grossa, a gente não tem... Mas esse maluco é a versão bonita do Bolsonaro. Vamos ser honestos, né, cara? Olha isso, cara. E do lado... O que isso? É a versão mulher dele? Não sei. O que eu tenho que falar? Por que a legenda é comigo? Eu vi um cara do lado, que pra mim é o clone do Bolsonaro, na versão bonita. Misturando o Bolsonaro aqui com, sei lá, Rob Lui, Brad Pitt. E do lado pegaram... Sei lá, o Bolsonaro e misturaram com o quê? Com a Miri Leitão? Hihihi. Não, aí não ia dar nada. Ia dar uma maracujá, velho. Não, o cara botou pra mim, não sei, Peter, parece falso. Pô, cara, sacanagem. Aliás, tem uma minha também, cara, não sei se... Will, bota aquela que tá no meu Instagram que o Miri tirou foto minha me sacaneando. Fui, botei assim no sol. O sol tava umas... Os três galáxias. Umas três galáxias de distância no meu dedo. Sacanagem isso aí, cara. Isso aí tá, ó. Ó, o Justin Bieber. Justin... 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 Bipinha. Cara... Galera, galera, agora que eu vi... Agora que eu vi que eu tinha dado... Foi mal, foi mal. Ó, eu tinha dado os títulos errados. A do Bolsonaro é... Além de presidente, ele poderia ser um ator de Hollywood ou atriz. Ah, então realmente era a foto do Bolsonaro. E essa do Justin Bieber que é a legenda comigo. Então foi uma pequena falha técnica que o Will não precisa corrigir que eu já corrigi aqui. Ainda bem. Agora sim, não sei, Peter, parece falso. E aí botaram a foto aqui com essa mulher com essa bunda aqui. Depende, é falso porque a gente sabe que é uma vontade de Photoshop. Mas se o Renan tirasse uma foto de perfil, essa bunda aqui seria até uma versão otimista da bunda dele. É o Renan com sina boa, com 5 anos de dieta pra ficar com essa bunda aqui. O Renan quando peida, galera, o peido dele quando sai, ele faz assim, ó... Sabe? Tipo como se tivesse livre. Liberdade. Ele conseguiu liberdade. Depois de muito tempo passando pelas duas bundas, né, que tão pressionando ali. O bebê mais lindo da internet, ó. Seria mais ou menos esse bebê aqui que a Sandra Bullock lá no Bird Box ia ver. E sabia que a criatura tinha essa aparência meio que de, sei lá, de uma coisa maluca? Coisa maluca, não. Um bebê, um bebê meio louco, né? Essa rainha tá um pouco estranha, não acha? É o Trump. Caraca, é o Trump mesmo. Que coisa louca. E pior que o Trump parece só velha. E a princesa do lado ali, ó, dando uma risada da cara do Trump velha. Eu quero construir um muro. Ah, o muro. Dinheiro do muro. Ele tá nervoso, hein? Ele tá nervoso. Acabou. Ah, foram fotos bizarras. Foram fotos bizarras. Não sei se são as mais. Eu acho que são. Porque a produção falou e eu acredito na produção. Galera, é isso aí. Não esquece o joinha. Você esquece o joinha. E se inscreve nesse canal. Você vai clicar aqui, ó. Clica aqui nesse botão. Se inscreve no canal porque é muito importante. Sua inscrição. Vídeos todos os dias, cara. E conta também com a sua indicação embaixo. Coloca aí nos comentários. Comenta. Obrigado de verdade por ser inscrito clicando aqui. E clica no sininho. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.